Olá, amigos do YouTube, boa semana vocês no gameplay de Bully, jogando aqui no Moto G4 Play. Consegui fazer o aparelho rodar o game aqui, felizmente, sem muito trabalho, tá? Consegui com uma certa facilidade e olha só, o jogo tá rodando lisinho. Vou conferir em primeira mão aqui com vocês como está o desempenho neste aparelho de entrada da Lenovo, né? Vou meter a porrada aqui na galerinha, já cheguei aqui na escola causando, hein? Vamos lá, eu nunca joguei esse game, eu já vi muitos vídeos dele no YouTube, tá? Eu conheço já o Bully e tal, eu conheço todos os games da Rockstar, mas eu nunca tinha... Eita, como é que eu faço? Metei a porrada aqui com esse carinha, ele é da escola? Bom, como eu já falei pra vocês, eu conheço já o game de muito tempo atrás, mas eu nunca... Ai, 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 me pegaram. Mas eu nunca tinha jogado ele, tá? Então eu tô jogando pela primeira vez aqui com vocês, embora eu já vi série inteira da campanha do jogo no YouTube, então eu sei como é que é, olha só, os carinhas ali que fizeram já vir na porrada pra cima de mim. E caramba, olha só, a gente mal chega na escola, os caras já querem meter a porrada, que escola é essa, cara? Olha só, é pra eu ir no momento aqui no escritório do diretor, né? Principal Office, ou seja, o diretor aqui do colégio, né? Da escola. Vamos dar uma andada, galera. Eu quero andar aqui pra ver se o desempenho do jogo tá bom, né? Porque segundo a Rockstar, o jogo não era pra voltar nesse aparelho, né? Isso que é estranho, porque na loja ele não tá disponível com o Moto G4 Play. Isso que é uma coisa um pouquinho estranha, não é mesmo? O jogo não tá disponível pro aparelho, mas olha só, tô jogando aqui e o desempenho tá muito bom mesmo, viu? Me surpreendeu, até tinha achado estranho, pô, o Moto G4 Play tem uma configuração bacana. Como que ele não roda o game, né? Mas vamos lá, vamos seguindo em frente aqui. Tô controlando o Jimmy, né? O personagem deste game aqui da Rockstar, que todo mundo adora ele, embora ele é um pestinha, né? Mas todo mundo adora ele, com certeza. Vamos entrar aqui agora na escola. Tá, eu tenho que apertar o botãozinho pra entrar, bacana. De estar dentro da escola. Olha que legal, tem um brilho aqui no chão e tal. Essa aqui é a versão Scholarship Edition, ou seja, aquela versão que teve pros consoles aí que... Eita nóis, foi sem querer isso. Ah, cara, agora o carinha aqui da escola vai me pegar. Sai fora. Como é que eu fico... Como é que eu levanto? Como é que eu levanto? Eu quero levantar, eu quero levantar, eu vou sair daqui. Vou sair, cara. Depois eu entro de volta. Vamos lá. Como é que eu levanto aqui? Ah, tá. Eu tenho que apertar aquele botão ali. De boa. Vamos voltar lá pra dentro da escola. Tá, ninguém tá me seguindo, né? Vamos lá. Vamos entrar agora de boaça. Agora tranquilo. Tô aprendendo os comandos aqui aos pouquinhos, tá? Com vocês. E se vocês estão curtindo eu trazer um gameplay de um jogo mais top aqui pro canal, né? Eita, eu não quero brigar, cara. Eu só quero ir pra onde eu tenho que fazer a missão. Se vocês estão curtindo esse gameplay e quer que eu traga mais banho aqui pro canal, eu posso trazer pra vocês, tá? Basta vocês deixarem bastante gostei nesse vídeo. Se esse vídeo aqui pegar pelo menos uns 200, 300 gosteis, eu trago mais banho pro canal. É um jogo muito top, tá? Como qualquer jogo da Rockstar, né? Vocês sabem, a Rockstar não tá de brincadeira. Ela só faz jogão. E esse jogo aqui foi uma surpresa muito grande ter sido lançado, porque agora o próximo game que deve sair aí da Rockstar pra gente é o GTA IV, né, galera? Pode até parecer meio impossível de imaginar ele rodando no celular, mas é o próximo game, porque a Rockstar tem lançado esses jogos sempre aí quando eles completam 10 anos de aniversário. E em 2018, isso mesmo, 2018 vai fazer 10 anos do GTA IV. Eita, vamos lá. Tô ainda me acostumando com os comandos, como eu falei pra vocês, mas então 2018 talvez a gente tenha aí GTA IV nos celulares. Já pensou? Vamos entrar aqui. Vamos ter que falar agora ali com o diretor. E eu não tô gravando direto na tela justamente pra vocês verem que eu tô jogando no Moto G4 Play, tá? Olha só, vou mostrar aqui atrás do aparelho pra vocês, olha só, comprovadinho. Tá aqui a caixinha do lado também, pra vocês verem o que realmente é. Vamos ver como é que tá o som do jogo? Vocês tão vendo? O gráfico tá bom e também o som tá bom, hein? Legal, cara. Eu tô de boas, eu vou até pular aqui a ceninha, porque, galera, eu já conheço toda a história do jogo. E se você quer conhecer também, pega aí no seu aparelho, né? Pra você ver que é muito legal, cara. Vale muito a pena jogar esse game. Eu já posso garantir pra você, mesmo eu estando aqui no comecinho, garanto que se você pegar esse game, você não vai se arrepender. Ele é muito bom mesmo. É como muita gente fala, esse aqui é um GTA que você joga na escola, tá? Porque é muita loucura, muita zoeira. E, ao mesmo tempo, você tem aí coisas únicas que GTA não tem. E o gráfico do jogo é bom, considerando a época, tá? É um jogo bem antigo, galera. Esse jogo chegou a sair pra Playstation 2. Então, pensa, é um jogo aí que é das antigas. É pra eu ir no dormitório dos meninos. Eu só tô achando meio ruim, porque qualquer coisinha que eu quero andar, se eu vou um pouquinho pra frente aqui, já um pouquinho mais, olha só, ele começa a correr. E eu sei que eu tenho um controle que dá pra depois se acostumar, mas, sabe, eu tenho que me acostumar melhor, cara. Vamos descer? Eu acho que eu tenho que descer, que é lá embaixo, onde tá o dormitório dos meninos. Vamos lá, vamos descer aqui. É, eu tenho que sair dessa estrutura principal aqui. Aí a gente vai encontrar aí o dormitório, onde o Jimmy vai passar aí esses tempos dele na escola. A intro do jogo é muito legal. Isso que eu não trouxe pra vocês, porque, né, todo mundo já conhece que é intro do jogo, ou quem não conhece, como eu falei, pega o jogo e joga aí, que você vai se divertir. É muito bom, hein? Ih, tô sentindo treta. Vai rolar treta aqui já. Sempre, né? O Jimmy, ele sempre tem que arranjar ele. Tem que arranjar treta. Vamos lá. Ó, aqui é meio que um tutorial já, ó. Tocando esses botões aqui, eu ataco. Outra coisa boa, galera, é que a Rockstar tá conseguindo adaptar muito bem esses jogos dela pros comandos de tela de celular. É uma coisa muito legal mesmo, que eu tô curtindo. Porque eu já joguei, por exemplo, GTA San Andreas. Já fiz vídeo aqui no canal pra vocês, se você ainda não viu, dá uma olhada. E ele também tava lá com uns controles muito bons. Vamos agora acertar o carinha no chão. Beleza. Tá, e se eu chegar mais perto? Ah, agora sim eu peguei. Eu tava meio que do lado ali, não tava pegando direito. Olha só, eles estavam sendo buddies comigo, né? Porque eu cheguei aqui na escola, os caras já estavam pegando e me zoando. Já queriam treta aqui. Tá, como é que eu faço? Ah tá, eu humilhei ele. Beleza, humilhei. Agora eu virei um bully, né? Não devia. Não é legal, mas isso aqui é um jogo. Tem aquelas pessoas que vão me falar Ah, mas isso aí não é certo, não sei o que. Põe um joguinho, cara. Um desconto, por favor. Vamos lá. Ah, cara, a treta vai ficar pra gente. Só que faltava, né? Os carinha que arranjaram briga com a gente ali e agora sobrou pra mim. Sempre assim, né? Ai, ai, ai. E galera, vocês estão vendo os gráficos do jogo? Realmente estão bonitaços e tá rodando lisinho mesmo. Tô impressionado aqui. Porque esse jogo, ele tem muita coisa no cenário, tá? Pode parecer um gráfico simples, mas ele tem um mapa aberto e tal. Tem muita coisa rolando. Vou pular a historiezinha aqui. Como eu falei pra vocês, eu já conheço tudo, então é de boa. Olha só, é pra eu beber aqui pra recuperar a vida. Ah, não. O cara querendo treta no dormitório, velho. Para. Sai daqui, cara. Sai daqui. O cara querendo treta aqui no dormitório. Alguém de boa. Vamos lá agora pegar ali e beber refrigerante pra recuperar a vida. Vamos só esperar o carinha sair daqui. Vai lá, carinha. Vaza. Vamos. Vaza daí. Vamos lá pegar refri agora. Tocar aqui. Ah, nesse simbolozinho de dinheiro pra gente comprar refrigerante. Show de bola. Aí a gente recupera a nossa barrinha de vida. Legal. Não recuperei tudo. Vamos tomar mais uma. Pra recuperar toda a nossa vida. Claro que tem dinheiro no jogo. Você vai conseguindo dinheiro depois. Então você tem que ir administrando isso também. E vamos agora então continuar aqui. Vamos ver qual... Ah, não, cara. Olha, os caras gostam muito de treta. Então no jogo aqui você tem que estar até acostumado com isso. Agora é pra eu ir ali e trocar de roupa, eu acho. É isso mesmo? É. Comprar, trocar de roupas, né? Comprar acho que não seria aqui. Tá, agora vamos ver. Posso aqui mexer o personagem pra olhar ao redor dele. E pra trocar a roupa, como é que eu faço, cara? Tá, eu já tava com essa? Não tava com essa, né? Bom, beleza. Eu não sei como é que faz aqui, mas... Ah, tá. Deslizar pra outros lados. Ah, eu não tinha lido ali embaixo. E o jogo tá em inglês, tá, galera? Infelizmente o jogo não foi traduzido pro português. Mas, beleza. Vamos colocar essa roupinha aqui, que é roupinha clássica. Se não me engano, aparece nas capinhas do jogo e tal. Ele com essa roupinha azul. Vamos pular aqui a ceninha. As ceninhas estão todas rodando lisos também, com o gráfico top, que é o gráfico do jogo já. Auto save completado. Legal. Então o jogo vai salvar automaticamente. O que eu tenho pra fazer aqui? Tem livros. Tem que seguir a estrelinha ali pra eu fazer a missão correspondente. Pra nova tarefa, né? E eu acho que não é aqui, porque eu tô indo ali. Tá, vamos ver. Será que é pra cá? Talvez seja isso mesmo. Vamos ali. Vamos abrir. Eu acho que a nossa tarefa é sair daqui no momento. E comenta aí, roda no aparelho de vocês o Bully. Você já pegou ele pro seu aparelho Android, iOS, que você tem aí e o jogo tá rodando de boa? Comenta que eu quero saber aí como que tá o Bully no seu dispositivo. Ou você pretende pegar o jogo, ainda não pegou. Talvez eu vou pegar ele no meu iPhone 6S uma hora, tá? Ano que vem, quando eu tiver um pouquinho aí de trocadinho na minha conta do iTunes, eu pego ele. Porque ele também não é tão barato, né? São sete doletas. Tá. Explorar a escola aqui com carinha, beleza. Vamos correndo, né? Já que ele tá rapidão. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, tá? Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tô sempre online em todas as redes sociais, conversando com vocês. E olha só, o carinha tá agressivo comigo. Eu posso fazer isso aqui pra quê? Ah, pra eu dizer que eu não quero brigar, que eu tô de boa. Ah, dá dinheiro pra ele. Olha só, que filho da mãe, cara. Aqueles carinha que você tem que dar o dinheiro do lanche ali pra ele não te bater. Filho da... Ó, ainda vai me dar um cascudo ali, ó. Ah, filho da mãe, sai daqui. Mas de boa. Seria muito legal se o jogo tivesse uma legendinha em português, né? Pra galera que não entendia inglês. Vamos aqui abrir... Opa, não é isso que eu queria fazer. Vamos abrir aqui o... Hackear. Não é hackear, como é que é invadir, né? O negócio aqui. O armáriozinho do carinha... Opa! Vamos devagarzinho, vamos ver como é que é isso aqui. Beleza, agora tem que ir pro outro lado. Até a gente achar qual que é o correspondente. Beleza, agora pra esse lado dá, tá? Então o jogo é bem de boa aqui, a gente, pessoal. Pronto. Consegui invadir aqui o armáriozinho que eu vou pegar ali. Peguei uma roupa. Legal. Então o jogo é assim, tá, galera? Pra quem não conhece Bully, você vai ficar fazendo zoeira na escola. É um GTA de zoeira na escola. Basicamente é isso, tá? Eita, olha só. No lugar de polícia, nós temos aqui... Tem polícia, se não me engano, no jogo também. Mas no geral, quando você tá na escola... No lugar de polícia, quando você faz porcariada, quando você se mete em treta, você tem que fugir aqui dos caras que são aqui da escola, né? Tipo, dos professores, dos guardinhas... Tipo, agora, ó. Me escondi aqui. Fiquei escondido na lata de lixo. Ah, é. Agora eu posso sair, beleza? Já assumiu a atenção que estavam procurando por mim. Bom, galera, mas eu vou ficando por aqui, tá? Esse vídeo já ficou até um pouco mais longo do que eu imaginava. Eu espero que vocês tenham curtido esse gameplay, então, aqui de Bully no Moto G4 Play. Fiquei surpreendido do jogo que tá rodando super bem no aparelho. Se curtiu esse gameplay e quer mais vídeos de jogo no canal, não esquece de deixar seu joinha aqui no vídeo. Se possível, compartilha também. Comenta aqui embaixo o que você achou do game. se você já conhecia esse, ele roda no seu aparelho. E, olha só, a minha dona saindo do banheiro ali, o que vai acontecer? Falar com a Eunice, cara. Bom, galera, mas eu vou ficando por aqui. Se eu for me empolgando, daqui a pouco o vídeo fica com meia hora e a gente não encerra. Um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! 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 E aí